É nele aí ó É mesmo estranho É isso aí ó É porque não acontece isso daí não O cara me chamou no Facebook aqui Cê é louco Nunca apareceu um tiozão querendo te dar dois mil pra comer você Nunca Nem eu cara, só queria jogar um verde pra ver se tá lá mesmo Vai lá Romano Revelações Aí ele me chamou e falou assim Eu tenho uma proposta pra você vir no México aqui Eu falei, ai se mandar de pegadinha comigo O maluco lá do Paraná Deixa eu ver Eu via, puxei a capivara dele Não, é um bagulho pra vir pro México Só que você tem que vir Ele me ligou na sexta e falou Só que você tem que vir terça, mano Falei, esse maluco tava me tirando e tal Não sei o que Eu falei, será? Aí ele falou assim Não, ó É tanto por mês e tanto pra você Passagem pra você e pra sua família e tal Aí eu pensei bem Eu falei, ah, tô com 25 anos Duro Falei, eu tenho nada a perder não Ele mandou a passagem mesmo ou não? Aí no sabadão ele mandou uma passagem pra mim, mano Aí tipo, eu vou ou não vou, vou ou não vou Fiquei nessa, né, mano Porque eu não conheci o cara O cara falou, não, eu vou estar lá no México Lá, chegar lá Aí eu falei Dá um medo, né? Puta, mano Falei, eu vou ou não vou, mano Aí ele mandou Aí a passagem era pra terça-feira, meia-noite Chegar na cidade do México, sete horas da manhã, né Aí eu falei, falei com a minha mulher Falei, é, ela falou, ah, sei que sabe Falei, sabe que é uma coisa? Eu tô lascado aqui mesmo, mano Falei, eu vou nessa porra Falei, vai que o bagulho vai Estava lá no Ceará Falei, quatro meizinhos Vai que muda as coisas, né, mano Recebendo a moeda de lá Lá é o que? Peso? Lá é peso, é Só que eu recebi em dólar Acatei, fui em mês Falei, vou embora Que se foda Falei, vou tentar, mano Se der alguma coisa errada Aí foi com ela ou fui sozinho? Não, fui sozinho primeiro Eu nessas barcas eu não levo minha família Não, eu primeiro me fodo Aí que é um sequestro, bagulho Aí eu fui sozinho Primeiro eu nem queria aí Eu fui não querendo, mano Do que tipo, o voo era meia noite Eu cheguei em Guarulhos Os onze e meia Não sei nem como deixar eu embarcar, mano Foi em cima Em cima, tipo Só foi o tempo de eu passar O cara falou assim Ó, vou te dar um boi Que já tinha até fechado o embarque Não sei nem como o cara Jogou minha mala lá dentro Eu vou te dar um boi, então Aí eu catei e fui, mano Aí cheguei lá no México Mexicano é traíra pra caralho Não sei se o João contou aqui, mano Pensa num dos caras filha da puta É mexicano, mano Os caras é vagabundo, mano Mas por quê? Tipo, mano, os caras só querem te fuder lá, mano Os caras só querem te fuder, mano Os caras não querem É tipo o tiozão que chama o Gui? Só querem te fuder? É, mano, deve ser Não, os caras é traíra, velho Os caras não dá boi pra você lá, não Aí eu cheguei, mano Os caras não querem deixar nem eu entrar no país, mano Os caras viu Acho que viu o negão assim Os caras falaram Ixi, esse negão veio aprontar aqui É mesmo, cara? E eu não sabia falar espanhol porra nenhuma, mano Mas aí você chegou lá Tinha o cara te esperando no aeroporto? Tinha porra nenhuma Aí que eu fiquei mais brabo, mano Tinha ninguém, velho Tinha ninguém, velho E você não mandou... Aí eu pra entender os bagulhos Não, ele me mandou um bagulho por e-mail E eu não sabia Espanhol nem nada Eu falei, ó, vai que esse papel Que os caras vão deixar você passar Porra nenhuma Primeiro eu não sabia nem aonde pegar a mala Aí eu fui seguindo os outros lá E pá, achei minha mala Aí na hora que eu fui passar lá na imigração lá O cara da federal já me chamou de canto Começou a falar Vem fazer o que aqui E eu sem saber falar espanhol e tal Foi ter bola? Foi ter bola? Ah, foi ter bola Mostrei um bagulho assim pra mim Ele fazia assim Ele olhava pro papel E dá risada na minha cara E fazia assim Que que é isso? É isso Aí ele fazia pra mim Vai ali, vai ali Fica ali no canto Me deixou, mano Meia hora Uma hora Uma hora e meia E nada do cara Que é desesperada, mano E nada E isso sem celular Sem nada Aí eu cato Eu falei, mano Tô fudido Vou ficar preso aqui E os caras vão me mandar de volta Pro Brasil, né? Aí eu Se mandar de volta Menos mal É, menos mal, né? Aí eu falei Aí eu meti o louco, né? Falei, ah, mano Tô tirando eu Quebrada, tal Não sei o que Eu vou passar perrengue aqui Eu falei Mesmo sem saber falar espanhol Aí eu fui nele Lá, peguei os papel Abri minha mala Mostrei a chuteira Não, vi jogar futebol Tal, não sei o que E tal, tal E aí Eles começaram a ficar nervoso, mano Ixi Falei, mano Eu vou ser preso, mas que você ficou Depois o cara vai ver Aí Ele foi Pegou meu passaporte Rasgou meu passaporte Um pedaço ainda assim Tipo, rabiscou Tá ligado? Rasgou um pedacinho Me deu 30 dias Ele falou 30 dias Aí eu entendi 30 dias só Tal Aí tipo Fazer assim Falei, vai Passa, passa Passa, passa Quando eu abri o portão Aí Falei, e agora? Estacionamento Granada Falei, cadê o cara, mano? Falei, não é possível, mano Eu fui enganado por esse cara Tomei mais um Mais um perrengue ainda Celular porra nenhuma Celular sem nada E lá já era 8 horas da manhã no Brasil Acho que já era meio dia Alguma coisa assim, mano Aí depois de uma hora e meia O filho da manhã apareceu lá Romário e tal Não sei o que Eu sou eu e tal Ah, menos uma É, menos uma Apareceu o cara lá E Levou ela pra uma casa Lá em Toluca Era boa casa? Era Era de um brasileiro O maluco Aí foi fechamento comigo Esse cara era brasileiro Pra falar a verdade Ele mora lá Ele casou com uma mexicana E ele trabalhava Com esse empresário Que me ligou Aí me levou pra essa casa Lá O cara foi firmeza Abriu a casa dele Me apresentou pra família E tal Aí fica aí que o O esquerdinha Que era o brasileiro Que me achou No Facebook Falei, vai vir aí Depois de De alguns De um dia E tal Não sei o que Aí eu fiquei lá Mano Aí Os caras Mano Os caras só me atrasou No México Na moral Não foi bom pra você ir pro México? O começo não Porque tipo assim Os caras Não me deu visto Não sei porquê Porque eu já cheguei Com o contrato E tal Tudo Tá ligado? Do time E não tem como Você chegar No outro país Com o contrato E tal Com o negócio De trabalho E os caras Não te dão visto Os caras Não me deu visto Eu fiquei irregular Eu acho lá Mais de seis meses Mano É tipo Papo dos Polícia Me pega na rua Dá ruim pra caralho Fiquei uns seis meses Mano Caralho Mano Malveneno Tipo No comecinho Assim Tipo Naqueras Veneno Naqueras Tipo Meio chique Um bacana É Meio chique É Perrengue Chique Entendeu? Aí Tipo Aí Não De lá Ganhando Quanto Quando Fui Pra lá Ganhando Eu fui Ganhando Seis mil Dólares Gostoso Esse perrengue Pra ganhar Seis mil Dólares Então vai Tomar No seu Pode Perrengue Eu pensei Que você ia se Foder Caralho Seis mil Dólares Que isso Dá Doze Treze Quatro Limpo Suave Cara Você tava No time Que você tava Ganhando 15 A cada Três Meses Então Você viu Que o bagulho Foi o rabo Ele tá Ele tá Outra Nível É Ele Marcou Nem É Tá Mandando Doze Mil Pra Que Ali Deitou A Ligada Aí Tipo E lá Você não Gastava Com Pô Nenhuma Lá Por Lá É Da Hora Lá Eu fui Rico Tá Lá Tipo Pago Grandão É Tipo Porque O primeiro mês Eu passei um veneno Que os caras Não queriam me ajudar Tipo Tinha um brasileiro lá Quando eu cheguei O brasileiro foi embora Esse cara tinha mandado ele embora Aí tipo Eu fiquei mano Dois meses Sozinho No meio dos mexicanos Era Os caras tipo Só me fritando Eu falei mano Se eu não aprender aqui Eu tô fudido Os caras Vai Então Mas não tinha resenha Os caras chatão Tinha nada mano Os caras vinham Treinar Viam embora Eu ficava lá Eu tinha que me virar sozinho Sozinho Tipo Pegar táxi Pra ir pra casa Pra ir pro hotel Pra fazer as paradas Tudinho Tinha que me virar sozinho Aí tipo Depois de Dois meses Assim que eu Já fiquei lá Já sabendo falar Espanhol Já fiquei malaco Velho E Os caras Aí os caras Não queriam trazer Minha família ainda Falei mano Tem que trazer minha família Os caras não Não vai trazer não Não Porque não pode Que não sei o que Os caras assim né Prometem uma coisa Quando você tá Aqui Mas você chegar lá Nada disso Se foda Nada disso Eu falei não Mas eles pagavam certinho em dia Pagava Pagava Tipo lá era assim mano Eu ganhava lá em dólar Mas era em peso Tipo na moeda deles Tipo eu ganhava Aí dava Mas dava cem Às vezes Oitenta Noventa mil pesos E tipo O meu gasto Por mês lá Era dois mil pesos Então sobrava Oitenta e cinco mil pesos Pra mim gastar Era muito dinheiro no México Mas muito Mas muito mesmo Muito Lá é barato Custo de vida? Lá é tudo barato Tipo assim Eu ia no mercado mano Comprava uma par de bagulho Enchia o carrinho mesmo Enchia Dava nada Mil pesos Tipo pagava A casa que eu morava lá Tipo a casa tinha tudo Já lá A maioria das casas Quando você aluga Já é tudo Imobiliada Ar-condicionado E tal tudo Eu pagava tipo Cinco mil pesos Em geral Tudo mesmo Com conta Dez mil pesos Não Seis mil pesos Com tudo Com tudo Tipo sobrava tipo Oitenta mil Pra mim gastar Oitenta mil pesos E tipo as coisas É muito barata Caralho Quer pra lá Pode pôr E é da hora lá Como é que é Tipo assim Muda muito Você mudar o país Muda pra caralho Cultura O dia a dia A rua A galera Como que é Pra você se divertir Pode ter uma tabacaria Tipo tem um bagulho assim Qual que é a diversão De lá Diversão de lá Nada Assistir Chaves Chaves é mato Chaves é mato Chaves é mato Não pra falar Lá tem um bairro Que é da hora Que é tipo Os caras Eles Como é o nome Do A porra do traficante Lá Tá preso Chaves Biscobar Não É o Chapo É o Chapo Lá eles idolatram muito Esse maluco Lá O baixão O Chapo Lá Que lá Ele é Ele é rei lá Você é louco Falar no nome dele lá Tipo o cara Que falou pra mim Fala Quando você estiver por aqui Anda com seu passaporte Sempre Se a polícia Se a polícia te parar Não colocar a mão no bolso Coloca só a mão pra cima Que lá os caras Os caras metem bala Os caras rasgam você na bala Pra depois os caras saber Quem você é É mesmo Lá é assim Lá é assim Porque lá o narcotráfico É muito grande Lá é muito grande O narcotráfico no México Tá ligado? Então você tinha que tomar cuidado Onde você andava Não podia ficar muito À noite na rua Você não pode ficar moscando Porque lá os polícias Eu sento o assunto É o perigo lá É a polícia É tipo as quebradas aqui mesmo É Tipo os caras Igual Mas é tipo assim As ideias do querido Aí depois ele quer entrevistar os militares Eu pensei nisso agora Eu pensei nisso agora Depois ele quer fazer o convite Pros caras Que é que os caras Vem aqui Eu pensei nisso agora Mas tipo do país Mano É suave Tipo assim É um país Que não faz frio Sempre é calor lá Mas calor lá Tipo quantos Viado? Uns 35 7 Ah mas é ruim É não Só tem calor É só o calor Tipo vai que tem muita praia lá né mano Você morava perto de praia? Morava Eu morava perto de umas 3 praias lá Como que é a praia no México? Ah zoadinha Zoada? Zoadinha a praia Top mano Top Top que gozão Top mano Aguinha lindão Areia branca de verdade Igual as areia daqui Vertioga Praia grande Você tinha bastante tempo livre não? Tinha Tinha bastante Lá era suave Lá você só treina de manhã Tipo você treina da azul Às 8 a meio dia Depois do resto do dia Você fica em casa E lá nessa época Teve um jogo Fera Que você teve Teve várias Tipo O Ronaldo Não tava lá Não tava nessa época É porque ele tinha sido mandado embora Eu acho No mesmo time? Não Ele tava no Querétaro Aí os caras mandou ele embora Porque ele fazia muita festa lá Os caras Deu linda Foi o que os caras falavam Que os caras pagavam ele O presidente O presidente falou Não, mano, vai embora Que você tá acabando Com meus jogadores Os caras querem acompanhar ele É, o jogador Queria acompanhar ele Porque tipo Como que acompanha o Ronaldo É, tipo assim Acabava o jogo Mano, ele alugava o jatinho Levava todos os caras pra Cancun Então os caras ia tudo com ele Carai, cuzão Imagina, cuzão Tipo assim Se você ser o Ronaldinho Gaúcho Tipo assim As mina Nas baladas Pô, chegou Pô, Ronaldinho Gaúcho Você é louco, carai Não, imagina, cuzão É, foda demais, carai Lógico Qualquer lugar Não precisa nem balada Você dá pro Ronaldinho Gaúcho No mercado Você vai ser o rei Não é? Sim Carai O Ronaldinho é feio O Ronaldinho é feio, né Não, mas Mas ele é o Ronaldinho Tá bom, eu dou, cara Ele era zico Do elástico, cuzão Ele tava 70 por hora Ele dava o elástico Você é louco É, bicha embaçada demais Era embaçada Era da hora ver jogar, né, cuzão Você é doido, mano Não, e só ele aquecendo Brincando com a bola assim Nossa, ele joga a bola aqui Joga, mete no peito Parece que é controle remoto com a bola Ele É Você queria ter jogado contra ele? Eu queria ter pegado Essa jogada contra ele lá Mas eu não consegui Eu joguei com muito cara bom lá Tipo assim De seleção, tá ligado? Seleção colombiana Tem algum que Tem um nome que todo mundo conhece assim lá, não? Acho que de lá Você jogou contra, é? Tinha o Cecílio Domingues Que é o camisa 10 do Do Da seleção do Paraguai E Tem os Vixi, mano Tinha uma parte de cara lá, mano Porque assim Quando nós chegamos e vai conhecendo Que você vai vendo os caras Que os caras é grandão, né? É, que você vai conhecendo Putz, os caras Muito bons os caras É monstro mesmo Tipo, pô Você vê os caras Na seleção brasileira Aí você fala Nossa, os caras de verdade mesmo, né? Os caras, né? Sim Então tinha vários, mano Tipo, no Tigres Lá tinha No Tivas O time que você tava era bom? Era bom o time que eu tava Como era o nosso time? O meu time chamava Coras Coras de Tepic Era a primeira divisão do México? Lá era a segunda Mas a segunda lá é melhor que aqui E a estrutura? Top Top Lá a estrutura no México É muito melhor que aqui no Brasil E quando você fala estrutura assim Eu tenho uma noção Pra quem não tem em casa Como que é a parada de estrutura? O que é uma estrutura? A estrutura nós falamos assim Tipo, de campo pra treinar Tipo, de roupa De alimentação Você acabou de assistir um corte Do nosso podcast Agora eu te convido pra assistir Eu, no meu canal Faço vídeo Faço uns vlogs Faço uns react Faço uns vídeos ruins Na verdade são uns vídeos ruins Mas assim, assiste lá O link tá na descrição Como canal do Gui Não esquece de se inscrever Nesse canal de corte aqui também Que tem vídeo todo dia Perfeita Tchau